VEM POR AQUI Eu olhos com olhos laços Há nos meus olhos ironias e cansaços E cruzo os braços e nunca vou por ali A minha glória é esta Criar desumanidade Não acompanhar ninguém Que eu vivo com o mesmo sem vontade Com que rasguei o ventre a minha mãe Não, não vou por aí Só vou por onde me levam meus próprios passos Se há o que busque saber Nenhum de vós responde Porque me repetis Vem por aqui Prefiro escorregar nos becos lamacentos Redemunhar aos ventos Como farrapes arrastar os pés sangrentos Aí por aí Se vim ao mundo Foi só para desflorar florestas virgens E desenhar meus próprios pés na areia explorada O mais que faço não vale nada Como depois Sereis vós Que me dareis impulsos Ferramentas e coragem Para eu derrubar os meus obstáculos Corre nas vossas veias Sangue velho dos avós E vós há mais o que é fácil Eu amo longe e a miragem Amo os abismos As torrentes Os desertos Ide Tendes estradas Tendes jardins Tendes canteiros Tendes pátrias Tendes tetos E tendes regras E tratados E filósofos E sábios Eu tenho a minha loucura Levando-a como um facho Arder na noite escura E sinto espuma E sangue E cânticos nos lábios Deus e o diabo É quem me guiam Mais ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu que nunca principio Nem acabo Nasci do amor Que há entre Deus e o diabo Ah Que ninguém me dê Piedosas intenções Ninguém me peça definições Ninguém me diga Vem por aqui A minha vida É um vendaval que soltou É uma onda que se levantou É um átomo a mais Que se animou Não sei por onde vou Não sei para onde vou Sei que não vou por aí Senhoras e senhores Abram as vossas janelas Janelas abertas Vidas entrelaçadas Vejam o que já viram Mas pensem no que ninguém pensou Abri nossas janelas sem medo Do que virá Fazer a história acontecer O fora do comum Para além da janela Inesperado o espanto Que nos faz palpitar Ultrapassado o peito aberto Para experimentar A surpresa do momento Vai impressionar Engrenagens da história Sempre a rodar A vida vem e vai O tempo todo a mudar Gente de coragem A história escreveu Olhando sempre em frente O mar é nosso e o povo conquistou Oferei força Fez o mundo mudar Entre as suas janelas Continua a vida a passar Vem viver Vem sonhar Conquistar Não era esperado Nem estava previsto Foi predestinado O mar é nosso e o povo conquistou Vem viver Vem sonhar Conquistar Não sei por onde vou Não sei para onde vou Sei que não vou por aí Não sei por onde vou Não sei para onde vou Sei que não vou por aí Os caminhos nós traçamos Para além do Oriente Nossas almas têm janelas Sempre abertas para a vida Gente de coragem Que nesta terra habita A nossa história escreveu Olhando sempre em frente O mar é nosso e o povo conquistou Com fé e força Fez o mundo mudar Entre as suas janelas Continua a vida a passar Vem viver Vem sonhar Conquistar Não era esperado Nem estava previsto Foi predestinado O mar é nosso e o povo conquistou Vem viver Vem sonhar Vem sonhar Conquistar Janelas misturam-se no tempo A nossa história vamos agora contar Abertas as janelas De nossas almas A cada dia um novo recomeçar Janelas Janelas misturam-se no tempo A nossa história vamos agora contar Abertas as janelas Abertas as janelas Vem viver Vem sonhar Conquistar O mar é nosso e o mar é nosso e o povo conquistou Vem viver Vem viver Vem sonhar Vem sonhar Conquistar Das janelas coloridas Com variadas formas Em épocas espalhadas pelo tempo O povo da nossa terra Acompanhou a evolução da cidade Do pensamento Das pessoas Em cada janela que se abre Na casa mais humilde Ou no palacete mais requintado Em cada fresta entreaberta Em cada ação E em cada facto O nosso povo viu E fez a história acontecer As janelas do Alto do Mundo de São João São molduras dos acontecimentos Que se iniciaram em 1314 Que se concluíram em 1318 A construção do Convento de Santa Clara Marcou profundamente A vida de todos os moradores Desta nossa linda Vila do Conde Chegam notícias De uma nova desavença na corte Entre D. Afonso e seu pai D. Dinis Isso já não é novidade Todos sabem Que eles estão constantemente Em desavenças D. Afonso está sempre Em contradição com El Rey Ah, a natureza humana Um nobre de berço A quem nada falta Mas que por ciúmes E insegurança Disputa a atenção E o valor Que vosso pai De dedicar a si O que fazer Se sou filha preferido De El Rey? Motivos de sobra Tem D. Dinis Para o preferir a si Meu amado marido El Rey é poeta E vós também o sois Sim Mas D. Afonso É legítimo herdeiro da coroa Deveria dar-se por satisfeito Deveria Mas para ele Não é o suficiente A Rainha D. Isabel Apoia o seu filho D. Afonso Em todas as disputas Com o pai Como mãe dele Que é Estará sempre Contra si Por isso Eu aproveito ao máximo Todas as oportunidades Para me impor Como um igual E não me deixar humilhar É uma disputa desigual Ter que enfrentar Ao mesmo tempo O herdeiro legítimo Do trono E Rainha é sua mãe Meu senhor O bispo chegou Acompanhe-o até aqui Seja bem-vindo Vossa reverência D. Geraldo Domingos Bispo do Porto Agora Bispo de Ébora Meu amigo D. Afonso Sanches Mas sempre pronto Para os assuntos Importantes Para a nossa igreja E para o nosso rei D. D. Dinis D. Teresa Martins Fico feliz Por tê-lo como amigo E também amigo De meu pai A que devo a honra De me ter chamado D. Afonso Sanches A Rainha D. Isabel Restaurou e fundou Um convento em Coimbra Para regurgir-se De todos os cristãos Pois bem Eu vou fundar Um convento aqui mesmo Em Vila do Conde Meu senhor E amigo Isso poderá parecer Uma provocação As suas relações Com a Rainha D. Isabela E com o Príncipe Herdeira Não são as melhores Mas caro Bispo Nunca o meu marido Iria fazer tal coisa Para provocar a Rainha Falo-á Por devoção À Sagrada Religião Devoção? E como explicar isso Aos moradores De Vila do Conde E ao Rei D. Dinis Que terão que participar Nos custos Dessa construção Será por ajuda do céu Mande entrar os fidalgos D. Afonso Sanches E D. Teresa Martins Receberão todos os fidalgos Da nossa querida Vila do Conde Para uma importante comunicação Durante três noites Nós sonhamos Que no castelo Onde moramos Uma escada Ao céu sirgueu E uma leve perfumada Nouveia envolveu O que queria dizer Esse sonho Três vezes repetido O que queria dizer O que queria dizer Não estávamos bem certos Que os sonhos não são O que parecem ser O que parecem ser Ali havia uma revelação Uma revelação divina Então Nossos corações a entender Uma mensagem de Deus receber Um caminho a traçar para o céu E a morada dos anjos chegar Nossos corações a entender Uma mensagem de Deus receber Um caminho a traçar para o céu E a morada dos anjos chegar A clausura é um caminho Direto Para os braços de Deus Então vamos construir o convento É a escada que levará ao céu A escada que levará ao céu A escada que levará ao céu Deus nos disse para construir Uma passagem para o céu Para a morada dos anjos Vamos construir, construir Um mosteiro para Santa Clara Vamos construir, vamos construir No Monte de São João Um convento fundar Uma mensagem recebemos de Deus Vamos construir, vamos construir O caminho para a morada dos anjos O caminho para a morada dos anjos E no local escolhido para a construção Surgiram grandes luzes, labaredas em profusão O caminho para o céu Traçar para a morada dos anjos Traçar para a morada dos anjos alcançar E as nossas almas terão A nosso favor Recomendações perenes A nosso Senhor Durante os séculos a chegar Nas preços das irmãs a rezar Nossos corações a entender Vamos construir A mensagem de Deus receber Vamos construir O caminho a traçar para o céu Vamos construir E a morada dos anjos chegar Vamos construir Nossos corações a entender Vamos construir A mensagem de Deus receber Vamos construir O caminho a traçar para o céu Vamos construir E a morada dos anjos chegar Vamos construir Um caminho para o céu, para a morada dos anjos Um caminho para o céu, para a morada dos anjos Dom Afonso Sanches, com o rendimento de seus domínios e as doações da corte Construiu o convento e entregou-o à comunidade em 7 de maio de 1318 Dom Dinis concedeu-lhe o privilégio da posse Podendo beneficiar de todas as rendas e direitos que delas viessem E confirmou assim que tudo pertenceria para sempre ao convento Sem que nada pudesse voltar para a coroa Vá, vá, quando eu crescer quero ser irmã Clarissa Quero ir viver no convento Podes sonhar, minha linda menina, podes sonhar Ui, para o convento só vão as filhas da gente rica Pensas que as freiras vão aceitar a filha de um pescador, é? E tu que és uma Maria rapaz, nunca ias conseguir viver na clausura de uma cela O que é clausura, vó? Clausura e ir morar no silêncio de uma cela E neste mundo aspirar por uma vida mais bela Viver mais perto dos céus, na companhia de Deus Ajudar a libertar os pecados do mundo Viver e rezar com devoção Ter ao nosso Senhor amor profundo Numa vida dedicada à oração No convento vais encontrar Tudo o que fores procurar Quando o teu dia chegar Todos os dias rezar Sem de lá sair A vida tu irás sacrificar E o céu enfim vais conseguir Mas nem tudo é sacrifício dentro do convento Também lá há conchego Boa comida Docinhos bons E hoje é noite do Alteiro Hoje é noite do Alteiro Duvidos Duvidos por paixões e versos Os colorentas vão disputar O coração e a atenção das freiras Com seus talentos e repentes Vão disputar Vão disputar O convento a brilhar Nesta noite do Alteiro À janela a cismas a suspirar Risadas abafadas Coisas mal acabadas O povo cá embaixo a festejar É a noite do Alteiro Lampiões brilhando iluminando a noite É a noite do Alteiro O povo sobe feliz em costa do mundo É a noite do Alteiro É a noite do Alteiro E sob as janelas vamos ouvir os versos dos poetas Com doces e licores nos fartar É a noite do Alteiro 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 Hoje é dia do Alteiro Estou aqui para rimar Quero um mote para gluzar E o meu talento mostrar Tenha cuidado, senhor Há freiras que inventam motes Para atrapalhar os pobres dos poetas Risos Eu não tenho medo Um mote para este senhor Que seja um mote de amor Eu morro por minha dama Que agora já me não ama Preciso do teu calor Tudo me levou o vento Já não tenho o teu amor Foste viver para o convento Tenho saudades dos beijos Tenho saudades de ti Morreram os meus desejos Tudo o que tinha Tudo o que tinha perdi Já se apagou essa chama Eu morro por minha dama Que agora já me não ama Para as irmãs Para as irmãs sossegar De tanta emoção sofrida Vou agora declamar Versos com peso e medida Veja lá o que vai dizer Olha que estão aqui Muitos parentes das irmãs clarissas Nada que uma boa dose de tinto Não possa resolver Peço encarecidamente a vossa atenção Para os meus versos Não nos vai pedir um mote? É um poeta atrevido Então não se vai atrapalhar Sem mote eu vou gluzar Cheio de orgulho e vaidade Os versos que eu vou rimar Para a nossa comunidade Quero mostrar meu talento Os meus versos neste dia As freirinhas do convento Só têm melancolia Aqui em Vila do Conde A linda terra onde Eu vim dar-lhes alegria Sem mote eu vou gluzar Cheio de orgulho e vaidade Os versos que eu vou rimar Para a nossa comunidade Quero mostrar meu talento Os meus versos neste dia As freirinhas do convento Só têm melancolia Aqui em Vila do Valde A linda terra onde Eu vim dar-lhes alegria O que dirá a Badeja Quando souber o que aqui aconteceu? E quem foi o vencedor? Mandem cá para baixo os ossinhos Roteiros para festejar A coragem e a beia dos poetas Os que souberam também rimar E os corações das freirinhas E do povo conquistar Neste concorrido encontro de belos poemas declamados As irmãs e o povo se juntaram Grande encontro aqui em Vila do Conde Grande festa aqui em Vila do Conde O convento iluminado Nessa noite do outeiro Nas janelas as irmãs a suspirar Risadas abafadas Coisas mal acabadas O povo quem vai se festejar É a noite do outeiro 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 Lampiões brilhando e iluminando a noite É a noite do outeiro O povo sobe feliz em costa do monte É a noite do outeiro É a noite do outeiro E sob as janelas viemos ouvir os versos dos poetas Com doces e licores nos faltar É a noite do outeiro É a noite do outeiro A poesia inspirada De talentosos trovadores Será aclamada E a cozinha afamada Com bons doces e bons vinhos Será aclamada E esta gente animada Cultivando a sua tradição Será aclamada É a noite do outeiro 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 O Convento de Santa Clara ficou célebre pelos seus doces deliciosos. As aves irmãs criaram tossarias finas e ricas e bem confeccionadas, das mais apreciadas do mundo. Com o passar dos anos, o poder das clarissas aumentou. Além de pertencerem a famílias ricas, o que lhes dava influência ao mais alto nível, o dinheiro que a sua ordem recebia dos rendimentos das terras e dos tributos eclesiásticos, fizeram de Santa Clara de Vila de Conde um dos mais poderosos conventos de Portugal. E o cargo de Abadessa era o mais alto e cobiçado. Algumas irmãs procuravam seguir os passos de Santa Clara da melhor forma possível, mas outras acabavam por esquecer os seus ensinamentos e cultivavam desejos muito mais mundanos. Perengária, já limpaste as latrinas? A minha cela precisa ser varrida. E a minha batina precisa de remendos. A cozinha ainda não foi limpa. E preciso de água quente para tomar banho. Farei tudo o que me ordenaram. Que tonta! Vamos fazer aquilo que combinamos. Sim. Com a morte da Abadessa... Precisamos de eleger uma de nós para o cargo. Mas ainda não decidimos quem será. A eleita será Abadessa até ao dia em que morrer. É muito poder para quem o assumir. E por isso, necessitamos de mais tempo. Mas não é possível. Hoje é o dia da eleição. Como anular a votação? Muito simples. Votamos todas na berengária. Ela mais parece a filha primitiva do penitente de Assis do que uma fidalga de bom berço. É! Essa ignorante com certeza vai recusar o cargo. Não sabe fazer mais nada se não limpar, cozinhar e rezar. E com a sua recusa, teremos de fazer nova votação. Ganhamos assim algumas semanas e iremos decidir qual de nós será a nova Abadessa. Todas concordam? Sim, concordamos! Então, que assim seja. Chamem as outras irmãs e digam-lhes como devem proceder. Todas devem votar na berengária. Berengária? O seu nome foi sugerido por muitas irmãs. Eu? Porquê eu? Então, quem quiser a berengária com uma Abadessa, que ponha a sua pedrinha neste cesto. Mas eu... eu não quero. E quem não quiser, que ponha o seu seixo neste cesto. Podemos começar por você, irmã Berengária. Vinde, Espírito Santo, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai e dos pobres. Vinde, doador de dons. Vinde, luz dos corações. Consolo, que acalma, doce hóspede da alma, doce alívio. No labor descanso, na aflição remanso, no calor eragem. Enchei luz, beatíssima chama, que crepita o íntimo de nós. Sem a tua luz, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Lava o que é sujo, rega o que é árido, curai o doente. Dobrai o que é duro, aquece o que é frio. Abre caminho nas trevas. Dá aos teus fiéis, que confiam em ti, teus sete dãos. Dá em prémio, dá virtude, uma santa morte, eterna alegria. Amém. Aleluia. Vejam só, mas que surpresa. Ganhou a nossa querida berengária. Quase todos os votos foram para ela. Ah, menos um. Mas eu... eu nunca desejei ou sonhei com nenhum cargo. Muito menos em ser a abadeça do convento. Nem em mim votei. Então renuncia e continuarás a ser o que és. Sou uma devotada serva de Deus e vivo sem ostentação. Cumpro as obrigações da nossa regra sem nenhuma queixa. Se fui eleita, é porque Deus assim o quis. Não posso nem devo renunciar. Não podes renunciar. Não é essa a atitude que esperávamos. Ninguém te vai obedecer. A minha salvação está nas mãos de Nosso Senhor. Em cuja misericórdia deposito a minha fé sincera e cega. Por isso, não posso renunciar. É o desejo de Deus Nosso Senhor que eu seja a abadeça. Votamos na tua insignificante pessoa para que desistisses. Não votámos nem de ti para que aceitasses o cargo. Se fui eleita, foi por vontade de Deus e de Santa Clara. Por isso, devo obedecer. Fica-te melhor limpar as celas das irmãs. E varrer o chão e lavar as nossas roupas. Mas ser a nossa abadeça? Isso não! Uma tonta como tu? Renuncia! Desiste! Dentro de poucos dias faremos uma nova eleição. Ninguém te quer como abadeça. Qualquer uma aqui é mais capaz e de melhor família que tu. Fora! Fora, sua casa! Fora, sua casa! Amando, sereis casta. Tocando, sereis mais pura. O teu poder é mais forte. A tua generosidade mais elevada. O teu amor mais suave. E toda a graça é divina. O teu amor mais suave. O teu amor mais suave. É da minha vida. O teu amor mais suave. O teu amor mais suave. Ó Senhor, que me fizestes abadecer Ó Senhor, por vosso amor Ilumine-me, ó Senhor Senhor Deus não vai perder seu tempo Ouvindo-te, eu lamento Enquanto entre nós existir Alguém melhor para o convento Deus não vai perder seu tempo Para te ouvir, para te ouvir Minhas amadas irmãs És que me precederam Que o hábito da obediência Na sua criação tiveram Preciso de ajuda Vê destas malvadas irmãs Que perderam o juízo Por Deus, por Deus Vem de fim para junto de mim Saiam das vossas covas E obedeçam a mim Por Deus Eu não vou desistir Saiam das vossas covas E obedeçam minhas ordens Música Música Santa Clara foi ao céu Por doar a vida aos pobres Por o coberço e vaidade Para pobreza e humildade É desejo de Nosso Senhor Ir a obedecer-me E os caminhos de Santa Clara vão seguir Santa Clara foi ao céu Por doar a vida aos pobres Por o coberço e vaidade Para pobreza e humildade É desejo de Nosso Senhor Ir a obedecer-me E os caminhos de Santa Clara Por correr Por correr Por correr Meu Senhor, suplicamos Seremos melhores irmãs Até a vós rezamos Seremos melhores irmãs Meu Senhor, suplicamos Seremos melhores irmãs Até a vós rezamos Feliz aquele é quem é dado Louvar esta sagrada união E contente abraçar Vem do fundo do coração Do coração Do coração Do coração Do coração Do coração Vosso afeto ilumina A contemplação divina A bondade perdoa A suavidade nos preenche A visão gloriosa abençoa A visão gloriosa abençoa Vivo e forte é o poder desta divina luz Eu vi Eu sei Senti Mudei O caminho da pobreza ao céu Vai nos levar Santa Clara Somos imãs E ela vamos seguir Orações no claustro Iremos rezar Um milagre aconteceu aqui As mortas vieram avisar Pobresa e humildade Vamos adotar Santa Clara Somos imãs E ela vamos seguir Orações no claustro Iremos rezar Um milagre aconteceu aqui As mortas vieram avisar Pobresa e humildade Vamos adotar Vou rezar Vou rezar Vou rezar Vou rezar Das janelas As irmãs Clarissas Olhavam o mundo E contribuíam para a evolução da história Do alto No monte de São João Junto do rio Ave Observavam o movimento da terra e do mar As riquezas chegavam dos quatro cantos do mundo Elas ouviam as notícias que vinham pelo mar Notícias de vitórias e derrotas O povo de Vila do Conde sofreu muito Mas venceu o mar tenebroso O mar O mar Mãe, mãe Eu tenho medo do mar Toda a gente tem medo do mar O meu pai não tem medo O teu pai é marinheiro O teu avô é pescador Os homens da nossa família sabem lidar com o mar Então eu vou deixar de ter medo? Tu és uma criança A vida ainda te vai trazer muitas surpresas E depois eu vou perder o medo? Sim Mas ele vai voltar Quando é que eu vou deixar de ter medo do mar? Tens que ter muita coragem Assim Foi com os homens de Vila do Conde Que nunca desistiram de desafiar o oceano Agora Sobre as nuvens os subiam As ondas de Neptuno furibundo Agora a ver Parece que desciam as íntimas entranhas do profundo Noto Austro Bórias Áquilo Queriam arruinar a máquina do mundo A noite negra e feia se ilumia Os raios em que polo todo ardia A água fecunda a terra Lava dos homens o pecado Tá o peixe que mata a fome Mas quando ela se ajunta Em grande quantidade Numa massa salgada e fria Com sua imensa superfície Com fortes tempestades Ondas se erguem como montanhas Mudam conforme os ventos sua cor E espalham pânico, terror e dor Pânico, terror e dor O desconhecido Não nos arrepia Com coragem Teremos alegria Nascer aqui Em Portugal É viver Com o vento E com o sal O mar é nosso O mar é português O mar é nosso O mar é português A pele molhada Pelo profundo azul Água salgada Água salgada Poça E ferme no coração O desconhecido O desconhecido O desconhecido Não nos arrepia Com coragem O mar é português A pele molhada A pele molhada O mar é nosso O mar é português O mar é nosso O mar é nosso O mar é português É dor a vida de quem vive no mar A dor castiga a gente Mas não nos arrepia a gente Mas não vamos parar O mar é um desafio Nossa vida é pescar Lutamos Pescamos A chuva forte aperta o coração Mas conseguimos sempre o sustento do mar Mas conseguimos sempre o sustento do mar O vento é o maçoite A saudade O trator Pescamos Nossa vida é pescar 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 Nossa vida é pescar 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 Lançamos nossas redes ao mar Pedimos proteção Na nossa oração A fé que temos é grande A nossa senhora da guia Rezamos Pescamos Pescamos Rezamos Pescamos Rezamos Pescamos Rezamos Rezamos E pescamos A espera feliz Com este mar sem peixe Maior é o medo Ter as redes vazias E voltar sem nada É pior que enfrentar Monstros do mar Monstros do mar E puxa a rede E sinto o peso nas mãos Tão gostosa de alar É bom sinal do céu Lutando ganhamos Um dia melhor Não vamos parar Nossa vida é pescar Pescar, pescar Nossa vida é pescar Pescar, pescar Desafiando a morte dia a dia Nós para casa sempre regressamos A barra é segura Em Vila do Ponde Chegamos 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 A gente já estava aflita Ontem avistámos ao longe as três fogueiras acesas Avisando que a barra estava fechada E mais uma vez passámos a noite no mar Sim, nós é que acendemos as fogueiras Queríamos muito Que o faixe fosse de uma fogueira apenas Para indicar o caminho seguro Mas com a barra fechada? Mas já cá estamos Com as redes cheias E as barrigas vazias E muitas saudades das nossas mulheres E de nós, não tens saudades? Mas é claro que sim Assim que descarregarmos o peixe Vamos ter muito tempo para vocês Os barcos estão enxapados de goraz vermelho E sardinha da gorda Povo, trazei os cestos Esperem, esperem aí Olhem quem vem lá O mordomo do convento De certeza que vem cobrar o nabo Bom dia, pescadores Bom dia Era para ser um bom dia Pelo que estou a ver Foi uma boa pescaria Por isso é que era para ser um dia feliz Ora essa Acabem com os vossos protestos Sempre que chegam com o peixe É só reclamações Porquê? Porque temos sempre que pagar o nabo E tem que ser O tributo é lei antiga E não vai mudar Maldita hora em que foi decidido Entregar parte da nossa pescaria ao convento A lei é muito clara E subejamente conhecida E tem para o convento Aquilo que vocês chamam um nabo E por cada quatro peixes Temos que dar um É demais o que nos levam Isso é uma discussão Que nunca mais tem fim Será uma discussão Para muitos séculos Um dia Vamos deixar de pagar Quando tal acontecer As irmãs vão sair do convento Para mostrar quem é que manda Elas não podem sair do convento Eram excomungadas Acreditam mesmo nisso? Com todo o poder que elas têm Com familiares na corte Elas não se deixam intimidar Vamos aos peixes Vamos ao que é de direito Lançamos nossas redes ao mar Pedimos proteção Na nossa oração A fé que temos é grande A nossa senhora da guia Rezamos Pescamos, rezamos Pescamos, rezamos Pescamos, rezamos Rezamos e pescamos Pescamos, rezamos Pescamos, rezamos Pescamos, rezamos Rezamos e pescamos E puxa a rede E sente o peso nas mãos Tão custosa de alar É bom sinal do céu Lutando ganhamos Um dia melhor Não vamos parar Nossa vida é pescar Pescar, pescar 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 Pescar, pescar Vila do Conde Vila do Conde Com os seus estaleiros E os seus barcos de pesca Com a mestria do seu povo Na construção naval E navegação pelo mar Com a força e a dedicação E a perseverança Dos seus habitantes Aos poucos Foi ganhando importância E protagonismo Num período de grande mudança Para o mundo Ó Maria A despesa está vazia Falta tudo nesta casa Raios parta Sempre a mandar vir Vai à fera e cala-te E não te esqueças Trás pimenta e açafrão Ó João, queria um vestido novo Podias-me comprar um todo vistoso E queres um vestido novo? Para quê? Para vestir no domingo Quando for à missa Um vestido de linho De cor vistosa Seria bom Mas Se for de seda da China Ainda melhor Seda? De seda? Pensas que sou um mordomo Do convento ou o quê? De linho Cinza ou castanho Vá lá Estás com sorte Ó mulher Vou comprar uma faca nova A nossa já não corta nada Aproveita e compra-me uma colher Para tirar o caldo A nossa está furada a tanto uso Já era da minha bisavó? Hoje vamos aproveitar É dia do mercado A partir do século XV O comércio em Portugal Teve grande importância Para o crescimento das cidades Com o desenvolvimento Dos centros urbanos Os mercadores perceberam Que o transporte das mercadorias Era mais seguro Mais rápido E mais barato Por via marítima Ou fluvial Tudo chegava E partia assim De Vila do Conde Temos dinheiro Para comprar no mercado Comércio forte Muda a nossa cidade Com o nosso trabalho Toda a gente vai enriquecer O tilentardo Cobre em nossas bolsas Faz o comércio crescer Mercadorias lindas De todo lado De Portugal De Portugal De Portugal Do mundo mais afastado Temos cores Temos cores que alegram Que alegram sabores Para a gente degustar Ferramentas O que a gente vai ser E aí La linha cidade immigrante Direito a Itália e Inglaterra É móvel em Europa Para todos agradar Mas o preço é muito caro É o preço justo É raro e vem de fora Tem tributos para a coroa e para o convento também Podem mostrar o que há para nós Vamos comprar o que a gente gostar Podem comprar, venham todos comprar Sonhos lindos que se podem comprar Podem comprar, venham todos comprar Vinho bom e frutos secos aqui Figos, amêndoas, uvas doces também Tudo isto nós vendemos na Flandres e na Inglaterra Muita qualidade, sonhos lindos que se podem comprar Cravo, canela, açafrão perfumado Caril, pimenta vão dar vida à comida Neste nosso continente todos compram a gente Muito mais sabor, sonhos lindos que se podem comprar Fortes enxadas e machados eu tenho Para trabalhar a terra e a madeira Facas, garfos e colheres Os que eu vendo são os melhores talheres Boas ferramentas, sonhos lindos que se podem comprar Temos dinheiro para comprar no mercado Comércio forte muda a nossa cidade Com dinheiro para gastar Sonhos lindos nós vamos comprar Podem comprar, venham todos comprar Sonhos lindos que se podem comprar Podem comprar, venham todos comprar Sonhos lindos que se podem 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 comprar Os mercadores tiveram de ir procurar Novos produtos a lugares cada vez mais distantes Para isso foi necessário desenvolver Novas técnicas na construção dos barcos E novas formas de navegar Mais adiante iriam surgir as expedições Para outros continentes Em busca de outras especiarias e riquezas Expedições que fariam o comércio Crescer e crescer e crescer Modificando assim o nosso mundo Precisamos de mais barcos Mais seguros E mais rápidos Capazes de viajar Para lugares cada vez mais distantes Os estaleiros vão crescer Os estaleiros vão crescer E a nossa terra vai avançar Com dedicação e trabalho Vila do Conde vai prosperar Os estaleiros vão crescer Os estaleiros vão crescer E a nossa terra vai melhorar Com dedicação e trabalho Vila do Conde vai prosperar Melhorando cada vez mais a sua construção naval Portugal tornou-se uma referência mundial Na construção de navios Os estaleiros de Vila do Conde Tinham por isso uma vida intensa Neste momento de grande evolução Das nossas embarcações Os navios construídos em Vila do Conde São muito robustos Como é que um barco destes Vai cruzar dos mares? Vai carregar o mundo Vai transportar o mundo Vai trazer o mundo para cá E levar o nosso mundo para lá Com os nossos sonhos a flutuar no mar Aqui construímos tantos barcos Seguros e muito mais rápidos São capazes de viajar Para terras tão distantes São barcos de Vila do Conde Construímos carabelas Para os mares conquistar Os estaleiros a crescer Com gente sempre a trabalhar E esta linda terra vai progredir Progredir! Nossa construção naval Nunca viu outra igual Bate forte o coração Serra, corta, bate, prega Bate forte o coração Sobe, empurra, mexe, ajeita Bate forte o coração Com empenho e perfeição Para o crescimento da nação Nos estaleiros Nos estaleiros trabalhamos De sol a sol Com bom tempo ao temporal Dando forma à madeira É nossa arte sem igual É o que faz o construtor naval Um bom risco Um bom risco bem traçado Vai trazer bom resultado Com as marcas na madeira Na escala e proporção Ganha alma à carabela Com a nossa dedicação Esses mares vamos cruzar Continentes a aproximar Bate forte o coração Serra, corta, bate, prega Bate forte o coração Sobe, empurra, mexe, ajeita Bate forte o coração Com empenho e perfeição Para o crescimento da nação Nossas naus São as melhores Com a arte Dos calafates Precisam Muita habilidade Com mão de obra E material de qualidade Na trança dos cabos Na luna cozida Com a força do nosso trabalho Para o barco enfrentar o mar Os ventos sempre a zoar As melhores velas Vão encontrar Com o suor Dos nossos homens Que os fortes ventos vão assoprar Os panos de trelo de azul rara Vão encher Vão encher Vão encher Vão encher Vão encher Bate forte o coração Serra, corta, bate, prega Bate forte o coração Sobe, empurra, mexe, ajeita Bate forte o coração Com empenho e perfeição Para o crescimento da nação Com a força do nosso Oh mãe, está um barco a entrar a barra Parece que é o do pai Parece que é, o teu pai está a chegar O meu pai é o marinheiro mais corajoso de Vila do Conde Pois é, navegar por mares desconhecidos é uma vida perigosa e arriscada E o que não se conhece ainda faz a gente ter medo E o medo faz a imaginação trabalhar Trabalhar num mar onde há monstros e fantasmas Vamos para o cá esperar o pai? Sim filhinha, toca andar Os marinheiros, homens simples do povo Contando as suas aventuras pelos mares distantes Ensinavam muitas coisas aos cartógrafos, artistas e escritores E as palavras desses marinheiros fizeram história Em textos, pinturas e mapas Que referiam aqueles que cruzavam destemidamente os mares E então, estão todos bem? Tiveram problemas na viagem? Chegamos todos bem Ou não fôssemos nós marinheiros de Vila do Conde? Calma, um de cada vez Vocês viram, vocês viram O mar cheio de monstros Vocês viram, vocês viram Sereias e dragões Vocês viram A ave tão bozante Que carrega um elefante Nas suas garras Vocês viram Calma, calma Um de cada vez Vocês viram, vocês viram A serpente marinha Vocês viram Criaturas monstruosas Vocês viram O monstro muito grande Devorando a própria causa De estas ferras Habitando a água fria e salgada Vocês viram Existem muitos monstros Num mar imenso Devorando homens e navios No distante mundo Há sempre um terror profundo E o que aconteceu agora Eu vou-lhes contar O meu pai tem um amigo Cartógrafo Que lhe contou Que desenham Criaturas fantásticas Somente para não deixar Espaços vazios nos mapas É um grande mentiroso Ouve lá, oh menina O teu pai é marinheiro? Não Desenha mapas? Não, é o amigo de ele Teu pai é o quê? Meu pai é ferreiro Ferreiro? Então diz-lhe Que não fale Daquilo que não sabe Quando Deus criou a terra Disse Que as águas sejam poboadas De inúmeros seres vivos E que na terra Voem aves Sobre o firmamento dos céus É verdade? Pelo menos é o que diz o padre Então Deus nosso Senhor Criou os monstros marinhos E todos os bichos Que vivem nas águas E as aves marinhas também Sim, sim Essas também Contem lá Estou a ver Que vai ser uma história De arrepiar Estivemos muito longe Em desconhecidos mares Explorando e desbravando Novas terras Ei, fomos só até Lisboa Navegar no imenso mar Ricas terras encontrar Muitos marinheiros nunca irão voltar E os homens que regressam São os insalvos para o lar E o que viram vão para sempre recordar E os monstros? E os monstros? Com medo o tempo todo dos ferozes animais Que espreitam prontos para atacar Avistamos uma ilha Que ao longe abanava Nossa nau aos poucos Se aproximava E só quando lá chegamos Percebemos o engano Era o monstro Que escaldava os pargos Era muito grande? Ui, muito, muito grande E o que é que fizeram? Supramos todas as velas Para ajudar o vento a tirar-nos de lá A viagem prosseguimos Rumo à nova aventura Quando o forte tempestade apareceu Com a nau a meter água E o medo a dominar Pensamos que iríamos naufragar Mas do oceano mais profundo Uma força chegou E o terror de nós se apoderou Com tentáculos gigantes Irrugidos de assustar O grande povo veio para nos atacar Mãe, mãe, tenho tanto medo Mas foi grande a surpresa Quando enfim aconteceu Em vez de vê-lo nos levar Só ergueu Só ergueu? O que é isso? E passou a tempestade Que parecia não parar Nos tirou de lá Assim para nos salvar E no grande mar azul Encontramos fantasia Fabulosa as histórias nesse dia E depois, e depois Depois, depois Voltamos para as nossas casas Vocês viram, vocês viram Um mar cheio de moços Vocês viram, vocês viram Cereias e dragões Vocês viram A árvore tão pesante Que carrega o elefante Nas suas garras Vocês viram Vocês viram, vocês viram A serpente marinha Vocês viram criaturas monstruosas Vocês viram Um monstro muito grande Devorando a própria cauda Vê estas férias Habitando água fria e salgada Vocês viram Enquanto uns chegam Muitos vão partir E a vida de tantos Passa e moldurada Nas janelas Janelas De onde vemos o mundo E as suas transformações A cada momento As nossas janelas Servem de moldura À mudança de gentes E gerações Passa a vida Um novo tempo Irá a chegar E com todo o conhecimento Adquirido com suor Engenho Força e dedicação Está a chegar Uma grande era Para os portugueses E para o mundo A força do nosso povo Provém da sua vontade Indomável Nós somos todos Uma parte disso Somos uma parte da história Que está a mudar tudo É a era dos descobrimentos A era das grandes navegações Oh mar salgado Quanto do teu sol São lágrimas de Portugal Por te cruzarmos Enquanto as mães chorarão Quantos filhos em vão Rezaram Quantas noivas Ficaram por casar Para que fosses nosso Oh mar Quantas noivas Ficaram por casar Ficaram por casar Para que fosses nosso Oh mar Valeu a pena? Tudo vale a pena Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Quem quer passar Além do bujador Tem que passar Além da dor Deus ao mar O perigo E o abismo Deu Mas nele É que espelhou o céu O vento enche as velas E nossos corações de coragem O vento enche as velas Estamos prontos para navegar O que não provoca a nossa morte Nos faz sempre muito mais fortes Nos faz sempre muito mais 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 Fortes Fortes Mais Fortes 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 Não há monstros nesse mar Fortes Que nos possam derrotar Fortes Não há monstros nesse mar Fortes Com poder para nos parar Não mudamos o vento Ajustamos as velas Rasgamos o vento do mar Sempre em frente a navegar Sem nunca desistir Sem nunca parar Não temos medo de nada Enfrentamos o que chegar Mar bradinho Vento forte Tempestades de arrasar Saudades Doenças Piratas Fome Loucura Sol descaldar Tristeza E solidão do mar Tudo foi derrotado O que não provoca a nossa morte Nos faz sempre muito mais fortes Nos faz sempre muito mais 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 Fortes Fortes Mais Fortes Fortes Mais Fortes Não há monstros nesse mar Fortes Que nos possam derrotar Fortes Não há monstros nesse mar Fortes Com poder para nos parar Em todos os oceanos Fizemos explorações Na América, Ásia e África Estabelecemos relações Encontramos Ouro, prata, especiarias Que te alegram o paladar Somos homens do mar E o mar nos faz Sempre muito mais Mais Fortes Não há monstros nesse mar Fortes Nos possam derrotar Fortes Não há monstros nesse mar Fortes Com poder para nos parar Fortes Não há monstros nesse mar Fortes Nos possam derrotar Fortes Não há monstros nesse mar Fortes Com poder para nos parar A Europa vai se expandir É o encontro do velho com o novo mundo Os impérios vão surgir Os impérios vão surgir E Portugal será o grande centro De toda a transformação Portugal Onde há coragem E a vontade nos faz sempre muito mais Fortes Não há monstros nesse mar Fortes Nos possam derrotar Fortes Não há monstros nesse mar Fortes Com poder para nos parar Fortes Fortes Os navegadores portugueses Com seus feitos na história Deslizando no espelho do céu Imortalizados como heróis Estarão sempre vivos Na memória E no coração das gentes O que não provoca a nossa morte Nos deixa Nos torna Nos faz muito mais 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 Fortes Não há monstros nesse mar Fortes Que nos possam derrotar Fortes Não há monstros nesse mar Fortes Com poder para nos parar Fortes Não há monstros nesse mar Fortes Que nos possam derrotar Fortes Não há monstros nesse mar Fortes Com poder para nos parar E nenhum monstro derrotou os valentes portugueses O mundo mudou O mundo mudou Portugal expandiu o seu poder Por muitas terras O tempo correu E muitos reis reinaram A história passou pelas nossas janelas E das janelas do convento As irmãs acompanharam a mudança de vila do conde e do mundo Um novo mosteiro começou a ser construído Maior Mais imponente Com muitas janelas para o ave E para o mar As tropas de Napoleão Invadiram Portugal Invadiram Portugal E D. João VI E na cidade do Porto Em 24 de Agosto de 1820 Teve início um novo período de grandes mudanças em Portugal Os canhões estão a disparar Anunciando a revolução A longa noite chegará ao fim Quando todos unidos se derem as mãos O povo, o clero e os nobres Com o exército a apoiar Vamos todos com fé e coragem Vamos todos marchar 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 Chegou a hora revolução Toquem os sinos Que toquem todos os sinos Chegou a hora revolução A grande mudança já começou Queremos uma nova nação E como o fogo Vai espalhar-se As cortes vamos convocar O povo, o clero e os nobres Com o exército a apoiar Vamos todos com fé e coragem Vamos todos gritar Gritar Toquem os sinos Que toquem todos os sinos Que venha a Constituição Que toquem todos os sinos Chegou a hora revolução Chegou a hora que venha a Constituição Revolução Os nossos negócios com o Brasil vão de mal a pior O decreto de Dom João para a abertura dos portos às nações amigas Beneficiou apenas os negociantes britânicos A crise económica em Portugal prejudica-nos a todos Ricos e pobres Isso preocupa muito a igreja Há cada vez mais pobres a mendigar na rua Não há trabalho Só se vê miséria por todo lado Precisamos de restaurar imediatamente a nossa exclusividade de comércio com o Brasil Criamos de novo o pacto colonial As colónias pertencem-nos a nós Apenas com Portugal o comércio deve ser realizado Não queremos continuar a ser um protetorado do Reino Unido Não queremos que nos controlem as nossas forças militares Os britânicos interferem nos nossos assuntos Pensam que somos o quintal das suas casas Eu e os maçons integrantes do Sinédrio Conseguimos a adesão de muitos militares para a revolução As cortes constituintes devem ser instaladas Queremos uma constituição para o país Defendendo a autoridade régia e os direitos dos portugueses Queremos que D. João VI e a corte voltem para Portugal D. João em Portugal! D. João em Portugal! Tenho em mãos o manifesto que preparei para todos os portugueses Quero que conheçam as intenções do nosso movimento Hoje, ao nascer do sol, vamos nos reunir nos passos do Conselho de Porto Vamos constituir a junta provisional do Governo Supremo do Reino Toquem os sinos, que toquem todos os sinos Que venha a Constituição Toquem os sinos, que toquem todos os sinos Chegou a hora Toquem os sinos, que toquem todos os sinos Chegou a hora Revolução Chegou a hora Que venha a Constituição A revolução conseguiu fazer com que D. João VI e a corte voltassem para Portugal O infante D. Pedro ficou no Brasil como príncipe regente e proclamou a independência da colónia A Constituição portuguesa foi promulgada, implantando a monarquia constitucional, pondo fim ao absolutismo A Láquia de Porto Quem, D. João? O nosso rei morreu Quem, el rei? Morreu o nosso rei, D. João Agora temos conflito Um problema de sucessão D. Pedro e D. Miguel Vão querer subir ao trono de Portugal Outra grande transformação Nós vamos viver Transformação? Transformação? Isto vai acabar em guerra Será a guerra civil portuguesa Serão as guerras liberais Vai ser a guerra miguelista Ui, a guerra dos dois irmãos Eu sou a favor dos absolutistas E eu sou pelos liberais E hoje estarei com quem vencer a guerra e pronto Agora temos conflito Um problema de sucessão D. Pedro e D. Miguel Vão querer subir ao trono de Portugal Outra grande transformação Nós vamos viver Miguel, meu irmão Esta é uma luta que tu não podes vencer O mundo mudou Portugal vai mudar O herdeiro imediato do trono sou eu Tuas ideias não vão vingar Nosso D. Pedro é o herdeiro do trono Por ele lutamos e vamos vencer Pedro, traidor A vitória é minha e aqui vou ficar Foste deserdado Passaste a estrangeiro Perdeste os teus direitos Ao proclamar a independência do Brasil D. Miguel é o herdeiro do trono Por ele lutamos e vamos vencer O teu argumento não tem valor Sigo a vontade de D. Isabel Que o nosso pai doente Nomeou regente Em nome da minha filha ela me dicou A tua sobrinha e com ela ias casar-te Mas depois de aceitar Voltaste atrás Tu recuaste Porquê? Como uma menina de 7 anos Havia de esperar até que tivesse idade para casar Tu queres controlar-me Fazer-me cumprir a carta constitucional Tu abdicaste-te de um direito que não tinhas Sobre tua filha D. Maria da Glória Novamente contra as regras de sucessão Contra todas as regras de abdicação Sou o rei de Portugal Sou o dom Pedro De Portugal Nosso dom Pedro é o herdeiro do trono Por ele lutamos e vamos vencer Sou o rei de Portugal D. Miguel De Portugal D. Miguel é o herdeiro do trono Por ele lutamos e vamos vencer Tenho comigo os constitucionalistas Somos o futuro Somos progressistas Será um duelo entre a tradição e a evolução Podem perder-se muitas vidas Mas Portugal terá a sua constituição As leis fundamentais do reino em vigor As cortes de Lamego E o costume secular Aclamaram-me como legítimo sucessor Tu levantaste armas contra Portugal Perdeste o teu direito Aqui não irás reinar Sou o rei de Portugal Sou o dom Pedro De Portugal Sou o rei de Portugal D. Miguel De Portugal A guerra entre irmãos vai começar Um defendendo a tradição O outro a evolução Por ideias do passado defender Por ideias do futuro acreditar Muitos irão morrer Então prepara-te para a batalha A guerra foi declarada Prepara-te para perder Tu dirás asilo no fim da jornada D. Miguel D. Miguel é o herdeiro do trono Por ele lutamos e vamos vencer Nosso dom Pedro é o herdeiro do trono Por ele lutamos e vamos vencer 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 D. Pedro, bem que tentam reconciliar-se com os absolutistas Mas agora é a guerra! Recebemos notícias da Alemar Dizem que o Imperador D. Pedro abdicou da croa do Brasil a favor do filho É o que consta, aconteceu mesmo assim As suas tropas já desembarcaram em Angra do Heroísmo, nos Açores E lá foi estabelecida a base das operações Então em breve D. Pedro vai invadir o continente Madre Ebedeça, o que é que a senhora está a ver ao longe e que está a preocupá-la tanto? Açadas nas velas que vêm pelo mar Ideias liberais que estão a chegar Muitos navios, milhares de homens Preparados, prontos para lutar Aquilo vem dar cabo disto Muita em breve o nosso fim vai chegar Perderemos o convento e o nosso poder Nada a fazer Grandes transformações vão acontecer Aquilo vem dar cabo disto Aquilo vem dar cabo disto Major Bernardo Sanogueira Quem comanda as tropas acorteladas no Forte São João? É o Brigadeiro Cardoso de Menezes quem está no comando Em nome da Rainha Dona Maria II, minha Augusta Filha, falo com ele Convenço-o a permitir o desembarque das nossas tropas Sim, meu senhor Tente convencê-lo a aderir à nossa causa Mostrando a nossa força e legitimidade Assim o farei Voltem para o lugar de onde vieram Aqui serão recebidos a ferro e fogo Brigadeiro Cardoso de Menezes Fala em nome da senhora Dona Maria II Legítima sucessor ao trono de Portugal Filha do senhor D. Pedro IV D. Miguel I é o nosso rei D. Pedro é um traidor à pátria A nossa causa é justa D. Pedro sabe o que é melhor para o país Juntem-se a nós e celebrem connosco a nossa vitória Por El Rey Por Portugal Somos leais a D. Miguel e ao nosso país Atente no tamanho das nossas forças A nossa esquadra é formada por 60 navios com forte artilharia E temos 7500 homens prontos para desembarcar e lutar Os seus números não nos assustam Estamos prontos para a guerra E saiba que muitos de vocês irão morrer Brigadeiro, pense bem D. Pedro eu sou Vós sois traidor Todos são uns traidores nojentos Retirem-se daqui Meu senhor, sinto muito Mas não tivei isto na minha missão Já era de esperar Eles tinham aclamado D. Miguel como rei Mas logo que avistarem a nossa esquadra Vão aclamar minha filha D. Maria II Como fidelíssima rainha de Portugal O que faremos, D. Pedro? Seguiremos o plano que está traçado Desembarcaremos no ponto já fixado Fora do alcance dos canhões de Forte São João Entre Labra e Parafita Ao fundo desta costa marítima A que os nossos maiores chamavam Praias do Mineiro Sim, Majestade Imperial e Real Faremos isso de forma rápida e segura Que tenham nisso o desembarque Soldados Aquelas praias são as do mal fadado Portugal E a esquadra rompeu o horizonte Duas fragatas Brigues e escunas Com muitas peças De artilharia Barcas, leijões E barco a vapor No princípio da tarde Sem nenhuma resistência Nas praias do Mindelo Começou o desembarque Somos o exército De D. Pedro Somos o exército Libertador São os bravos do Mindelo São os bravos, são os bravos do Mindelo São os bravos do Mindelo São os apples, portugueses São os bravos no poder São os bravos, usos em秒 Somos o exército de D. Pedro, somos o exército libertador São os bravos do Mindelo, são os bravos, são os bravos do Mindelo O desembarque foi rápido, não houve resistência A cidade do Porto foi tomada e as tropas seguiram a missão Somos o exército de D. Pedro, somos o exército libertador São os bravos do Mindelo, são os bravos, são os bravos do Mindelo Bravos soldados, a caminhada para a vitória continua Seguiremos até ao Agarve e avançaremos para Lisboa Marcharemos até ao Ribatejo, Santarém, Leiria e iremos a Coimbra Lutem, lutem com coragem e determinação O futuro de Portugal está nas nossas mãos Ao ataque! Cerca de dois anos voltaram na guerra dos dois irmãos Muitas vidas perdidas, sem nenhuma compaixão Somos o exército de D. Pedro, somos o exército libertador Somos o exército libertador Somos o exército libertador Muitas vidas,ân se abandai Flukta que uma espécie de antaja E muitas erronas Como xandeis duramrad A guerra terminou em 1834, com a vitória de D. Pedro e dos liberais. A paz foi assinada e a rainha D. Maria II tomou posse da coroa. D. Miguel foi exilado e fugiu para a Alemanha. Avadesa, avadesa! Trago aqui um decreto de Joaquim António da Guiar. Eu já lhe tinha dito assim, minha irmã. Aquilo vem dar cabo disto. O decreto extingue os mosteiros, os conventos e as ordens religiosas. O convento da Encarnação e o de Nossa Senhora do Carmo já fecharam as portas. E o que vai acontecer às irmãs do convento de Santa Clara de Vila do Conte? Para onde iremos nós? O convento de Santa Clara, pela letra do decreto, somente se extinguirá quando a última freira morrer. Foram séculos de dedicação, mas a vontade de Deus tem de ser respeitada. E mesmo com o convento vazio, quando as pessoas olharem para as suas janelas, vão-se lembrar das nossas histórias, dos nossos feitos, das nossas orações. O nosso convento será extinto, mas a espiritualidade, que está entranhada nas paredes e nos claustros, permanecerá para sempre no coração dos filacondenses. Rezo pela alma das freiras que já partiram, pela alma dos nossos fundadores, pela alma dos benfeitores que sempre nos ajudaram. Durante muitos anos orámos em clausura pela remissão dos pecados dos homens. Em Santa Clara e em Nosso Senhor, depositamos a nossa fé e pedimos, nas nossas orações, que protejam o povo da nossa querida Vila do Conde. Ó Senhor, que irmãs clarissas nos fizeste, em todo o esplendor da Vossa glória, em Vós buscamos sempre a luz divina. Ajudai-nos a cumprir Vosso desejo, Ó Senhor, que irmãs clarissas nos fizeste, Ó Senhor, iluminei-nos, Iluminei-nos, Ó Senhor, Senhor. Nossa ordem foi extinta, Acabou o convento, Mas vamos para sempre viver. Acabou o convento, Estaremos sempre vivas, Na memória deste povo. Por todos vós nós rezamos, Na nossa vila de fundo, Por séculos nós pedimos, Adeus a salvação, Nossa história sobrevive, Na memória e no coração, Do povo bom desta terra. Por Deus, Por Deus, Nós vos pedimos, Não se esqueçam de nós, E estaremos sempre aqui. Por Deus, Por Deus, Nós vos pedimos, Não se esqueçam de nós, E estaremos sempre aqui. Nossa ordem foi extinta, Acabou o convento, Mas vamos para sempre viver. Acabou o convento, Estaremos sempre vivas, Na memória deste povo. Por todos vós nós rezamos, Na nossa vila de fundo, Por séculos nós pedimos, Adeus a salvação, Nossa história sobrevive, Na memória e no coração, Do povo bom desta terra. Por Deus, Por Deus, Nós vos pedimos, Não se esqueçam de nós, E estaremos sempre aqui. Por Deus, Por Deus, Nós vos pedimos, Não se esqueçam de nós, E estaremos sempre aqui. Sempre aqui, Não se esqueçam de nós, Sempre aqui. Sempre aqui, E não se esqueçam de nós, Sempre aqui. Do povo bom, Não se esqueçam de nós, Se inscreva no canal Não esperamos acontecer Aqui aprendemos a fazer A história nos ensinou Somos fortes, somos bravos Temos a alegria de viver Nada acontece quando se espera sentado Fim de vida passar pela janela Nós fazemos acontecer Nós estamos aqui para o dizer Portanto se abre a janela Liberta a vontade de realizar Deixe-me gritar mais alto querer Ainda não fique sentado a esperar Abra a janela do imprevisível Liber é o prémio para quem se levanta Então abram as vossas janelas Lá fora a vida vos vai encantar Abram as vossas janelas Abram as vossas janelas Abram as vossas janelas Abram as vossas janelas Aqui construímos sonhos, laços de amor e amizade Vibrámos com a nossa história, respeitámos nossa memória Forçámos na mesma batida, cantámos a uma só voz Há um mundo lá fora para se ver, para se ver Há um mundo lá fora para se ver Somos gente feliz, somos de Vila do Conde Um porto para o mundo, com gente de todo o lado Um porto para o mundo, muito amor e união Sentir na pele o vento do mar, ouvir o amanhecer Ouvir o mundo cantar Abrimos as janelas Abrimos as janelas Janelas abertas, recebem a luz Trazem o mundo para dentro de nós Abrimos as janelas Abrimos as janelas Janelas da alma, da esperança, da conquista, da mudança Abrimos as janelas Abrimos as janelas Abrimos as nossas janelas Abrimos as nossas janelas Abrimos as nossas janelas Abrimos as nossas janelas Somos gente daqui Somos gente capaz Somos gente feliz Somos de Vila do Conde Shar unc Google Abrimos as janelas Abrimos as janelas Batrira do Conde Abrimos as janelas Regalda do Conde Olcerep Amém. 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 Somos gente daqui. Somos gente feliz. Somos gente de Vila do Pando. A todos vocês. Um abraço enorme. São fantásticos. Fantásticos. Um abraço enorme. Um abraço muito, muito grande. Um abraço enorme. Um abraço enorme. Um abraço enorme. Todos nós estamos com a sua vida. Um abraço enorme. Um abraço enorme. Um abraço enorme. Obrigado.